Mário, que é o marco? Viva, viva! Viva, viva! Viva, viva! Viva, viva! Viva, viva! Viva! Dóiene, viva! Viva, viva, viva! Bravo, viva! Bravo. Bravo. Bravo, viva, viva! Bravo. Leitura A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Vez! 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 Vez!tei! Trapos aqui. Vez! Vez! Vezez! Vez! Vezez! Beijão, beijo! Beijão, tchau! Valeu, 거트를! Beijão! 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 Não, não, não. . . . Bom dia, bom dia, bom dia. Abre. 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 Abre abre. Abre. Abre, abre. Bravo! Primeiro! Antes de derrubar. Antes de derrubar pm345, oi foi para o número 1? Abre o dia do dia 10 anos? Abre o dia 15 anos? Diga! Apesar! Diga! Esquerda! Estira! Estira! Apesar! 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 Essa! Apesar! Firo, Firo, Firo! Vamos, 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 vamos! E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Boa! Boa! Bravo! Brava! RKO! replaces unde kommen Vamos! 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 Daj! 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 Aja Zemila! Aja! Aja Marti! Aja! Daj! Daj! Bravo! Zé si a... Veste porra! Aja! Aja! E semu, então de vontade. Descara! Descara! Meus! Vrk! 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 Vamos lá. . 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 Da igreza! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Obrigado.